No vídeo de hoje, iremos viajar para um buraco negro aqui no GTA V Online. Então, se você quer ver esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora! Bora lá então, pessoal! Hoje iremos, então, jogar uma corridinha aqui no GTA Online, que a gente vai para um buraco negro, gente! Vai ser sensacional! Então, só let's go! Bora lá com esse asbo! Faz tempo que eu não pego esse carro, né? Faz tempo que eu não entro no GTA Corridinha, gente! Vamos lá fazer uma corridinha aqui do DG, né? DG cria corrida... Criava, né? Porque agora eu acho que ele deu uma pausada. As coisas deles são top e a gente vai jogar aqui, fechou? Cara, esse daqui é o Coquete, né? Esse daqui é o Corvette lá no Forza, né? Que é um carro real. Óbvio que o GTA se baseia em carros reais, só que com nomes diferentes, né? Então, na verdade, esse daqui é um Corvette, moleque! Caramba, véi! Ih, foi, moleque! Ó, tô em segundão! Gente, os vídeos de Forza tá muito incríveis! Eu tô só ganhando lá no Forza, né? Até agora eu não perdi nenhuma! Então, vamos ver se eu consigo ganhar no GTA, né? Porque no GTA o negócio tá... tá tenso, moleque! Então, só bora, gente! Compartilha o canal pros amigos de vocês! E vai ajudar demais, moleque! Ai, meu querido, eu vou bater nele! Nossa, eu vou bater nesse cara aqui, véi! Vamos lá, vamos ver se eu já passo de first, de jump aqui... Oi! Já deu uma viradinha... Ah, não! Eu vou me ferrar! Não, não, não deu certo! Sai! Sai! Ih! Ah, derrubei ele! Que dó, mano! No final, véi! Mas foi sem querer! Nossa, véi! Acho que foi o Guilherme, mano! Foi o Guilherme, véi! Desculpa, Guilherme! Foi sem querer, véi! Pelo menos eu passei, agora eu fico em primeira! Tô nem aí pro Guilherme! Bora lá, gente! Ó, já encaixei aqui! E vai ter uma troca de R-Wide, né? Ó! Ei! Caraca, troca de R-Wide com esse carro aqui! Eu esqueci o nome! Esse carro aqui é muito ruim, gente! Horrível! Só bora! Vamos lá, mais uma tentativa! Mais uma tentativa, então! Foi! Eita! Show de bola! Vamos lá, vamos fazer a troquinha de R-Wide aqui! Ai, eu fui um pouco depois, véi! Bora lá, gente! Vamos para outra tentativa, hein? Ó! Foi! Padrão! Ó, agora já embalou! Esse carro aqui não tem muita estabilidade, né? Ó! Foi! Ai, ai, ai! Boa! Caramba! Caramba, caramba! Ipe! Chama que é nóis, gente! Quer calma o bigodão? Esquece calma o bigodão primeirão, moleque! Caraca, faz muito tempo que eu não pego a Fórmula 1! Faz muito tempo que eu não entro no GTA! Tá dando uma saudade! Mas ao mesmo tempo, não! Vai lá subir de Fórmula 1, moleque! Vai, ativa o nitrinho! Eita, vai ter uma curva aqui! Ai, pegou de surpresa essa curva aqui, hein? Pegou de surpresa essa curva aqui, hein, mano? Bora lá que vai ter um zigue-zague! Será que eu não consigo roubar? Tipo fazer isso daqui? Ah, consigo, véi! Então vou roubar! Então vou roubar, né? Boa! Vamos fazer certinho! Ai, não derrapa não! Bora pegar o cheque! Caraca, será que vai ter mais jumps? Mano, a corridinha é pra ter vários jumpzinhos, né? Olha o carro do Brian! Caramba, véi! Isso! Chama no jump! Chama na mega rampa! Bora! 3, 2, 1 e... Emendou! Embalou! Alinhou! Retinho e... Pê! Nossa, certinho, mano! Sensacional! Sensacional, véi! Bora pro outro jump! Foi! Eita! Aí, ó! Vai dar certinho também! Caraca, vai ter vários minis jumpzinhos, né, mano? Que sensacional, moleque! Que incrível! Só não pode errar, né? Só não posso errar, né, mano? Foi! Aí! Agora tem no último! Foi também! Ah, tem o nitro! Achei que não ia ter nitro! Se não tivesse nitro, já era, né? Boa! Bora pro outro! Bora pro coquete aqui! Eita, moleque! Ai! Foi! 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 Se liga! Se liga no embalo, rapaziada! Se liga no embalo que vai ter um fininho ali! 3, 2, 1 e... Pê! Nossa senhora! Que sensacional! Que épico! Que épico, gente! Nuzé! Caramba, mano! Não, é só coisa incrível que tem, velho! Olha essa sequência que insana! Que insana, moleque! Foi! Eita, preula! É muitos jumps! Ah, não chegou! Também tinha que errar, não tava só acertando, pô! Bom, bora lá pra mais uma tentativa, né? Pra ver se iremos passar ou não! Mas óbvio que a gente vai passar! Ih, eu acho que eu fui um pouco pro lado, velho! Ih, deu ruim! Bora lá, gente! Emender ele nas sequências, né? Vamos ver se agora o Kawan passa! Será que agora o Kawanzinho passa? Agora eu acho que vai, hein? Agora eu acho que vai, moleque! Ó! Põe no embalo! Vai! Vai! Vamos lá, né? O famoso... Peraí, gente! Olha que coisa magnífica! Aê, ó! Passamos, gente! Cara, sou profissional, gente! Sou profissa! Bom, bora, bora, bora! Bora pra outro jump! Ih! Lascou! Não, não lascou nada! Lascou nada, moleque! Deu certinho! Deu certinho! Foi! Caramba, é muito jump! Vai dar um medo de você errar, né, mano? Caramba, mano! Dá um medo de errar! Bora pra outro! Bora pra outro jump! Vai! 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 Chegou! Aê! Cara, sou muito profissa, gente! Esquece! Vai, é muito online! Chama! Ui! Uh! Chama que é nóis! O que que vai ter aqui, velho? Olha que coisa sensacional! Cara, que carro é isso aqui? Uma caminhonetezinha? Isso aqui não é o Rosemite, é um outro carro, né? Outra caminhonetezinha que eu não sei o nome! Mas, top demais! Olha essa partezinha que da hora, mano! Eita! Calma, Cauã! Pra você não cair! Mano, eu explodi no mapa! E eu já tô vendo a linha de chegada, mano! Explodi no mapa, gente! Que coisa sensacional! Entramos no buraco negro, né? Caramba, mano! Bora! Ai, meu Deus do céu! Bora, 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 bora! Vamos lá! Ai, meu Deus do céu fininho aqui! Nossa, quase que eu caio, velho! Eu sou muito sortudo, gente! Pô, eu tô em primeiro... Oito checkpoints... Caramba, velho! Ó, o Guilherme que tava em último, acabei derrubando o ZQ, ele já tá em segundão! Só que eu explodi no mapazão, né, gente? Você tá doido? Bora lá pro jump! Três, dois, um e... Foi! Bora, nossa! Certinho! Caramba! Certinho, mano! Ó, outro jumpzão! Show de bola! Olha esse fininho! Olha o fininho! Olha o jump que a gente vai dar agora com esse fininho! Foi! E é isso! Se não for pra ficar em... Se não for pra ficar em primeirão... O mano calmazão aqui nem joga, né? Bom, vamos ver então onde tá o Guilherme! Guilherme... Cara, eu gostei demais da corridinha, velho! Foi sensacional! Ih, ele tá na parte do carro do Brian, né? Cara, eu acho que eu bati o recorde da corrida, mano! Terminei com... 9 minutos e 29 segundos, velho! Vamos ver se o Guilherme vai passar, mano! Será que o Guilherme vai passar disso daqui? Ó, tá dando umas piruetas e tudo mais... Caramba, mano! Eu quero ver se ele vai passar dessa sequência, velho! Se ele é profício igual eu! Vai lá, Guilherme! Ih, Guilherme! Aí não dá, pô! Ó, o Guilherme mandando uns frontflip! Vamos ver se ele passa agora! Eita, eu acho que agora vai, hein, mano! Acho que agora vai! 3, 2, 1 e... Foi! Não! Ai, o cara tá brincando! Caramba! O cara brincou! Não, aí merece um troféu, velho! Olha o cara... O cara mandou um frontflip... Com blackflip, com mortalflip... Passou ainda... Ele tá brincando, mano! Cara! Mas eu ganhei, né? Tô nem aí pra ele! Mas é isso, gente! Esse daqui foi o vídeo de hoje! Espero que todos tenham gostado de verdade, ó! Acabou errando, coitado! Deixe o like! Se inscreve no canal se quiserem mais vídeos como esse! Comente aqui, por favor! Fechou? Beijão do Calvão! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, gente! Pei! Ó, tamo chegando aqui no destino! Para a gente fazer umas corridinhas! Tá bom, minha filha! Não precisa ficar falando, não! Galera, se eu completar 5 desafios... Eu ganho aquele carro lá embaixo! Aquele Griffith TVR, mano! Boa! Tamo cortando o caminho! Acho que o jogo tá... Tá meu amigo! Ele não sabe o que eu tô roubando! Vou chegar ainda em cima! Fica vendo! Tempo restante! 5! 4! Cara, eu roubei ainda! Se não tivesse roubado, eu não estaria nem chegando aqui! 2! 1! Véi! Agora que eu cheguei o negócio, velho! Olha o negócio ali na frente! Bora lá, gente! Vamos fazer uma corridinha aqui com várias pessoas agora! Com a nossa Bugatti, hein! Então sim, bora, moleque! Cara, eu acho que eu vou me dar bem, hein, manos! Vamos ver! Ó, os caras tão me ultrapassando! Mas deixa que a Bugatti ultrapasse todo mundo, velho! Só que eu não vou perder, velho! Esses caras não vão me pegar! Pode bater! Cauã! Cauã! É o novo campeão! Woohoo! Professional! Cauã, bigodão com a Bugatti Divo! Cara, o pai tá muito online, gente! Espero que todos tenham gostado desse carro, dessa Bugatti aqui! Incrível, mano! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto